Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Seven Two to die Bom galera, voltamos aqui com o nosso Seven Days Se você ainda deixou seu joinha, já deixa aí E se você perdeu também algum episódio Na descrição tem o link da playlist com todos Não é isso aí, Cris? É isso aí O que foi aquela gachadinha que você deu? Tô fazendo um aquecimento com as pernas Um, dois, um, dois Um, dois Vamos explorar mais a cidade? Vamos Eu tava querendo dar uma olhada, Cris Ver as construções diferentes que tem, viu? Tem umas casas que elas tem tipo um andar a mais, tá vendo? Ó, igual essa aqui, ó Ó Nossa, dá pra ver tudo por fora agora os porão, ó lá Cadê? O que tem nessa garagem aqui? Ah, eu tô vendo ali, ó, na casinha Caraca, que da hora, velho Ok Sem comida, Cris Quer comida? Ah Carne crua, pela verdade Opa, pólvora Pólvora é bom Ó Pólvora é Pólvora é Pólvora é Essas garagens não eram uma que a gente tinha achado os livros uma vez, velho? Por que não tá tendo livro dentro dessas garagens? Ah, eu acho que tem que ser a garagem afastada, né? Tipo aquelas de metal Fim do mundo, né? Nossa, nem vi, cara Tinha uma lareira ali, ó Aquela casa Ah, essa aqui também tem O que é que ele passou na rua? Tem um porco ali, Cris Porco Vai lá Vou entrar em qual casa aí? Ok, escolhe uma, Cris Vou entrar nessa aqui primeiro Ok, vambora Então, essa aqui tem... Será que tem porão também? Acho que não, né? Essa aí tem sótão É, eu acho que é só sótão mesmo Vamos ver, água, carne... Ah, não, tem porão também Sério? Caraca, essa casa aqui é boa então, hein? Sim, é de alto luxo Tô aqui no porão já Deixa eu só pegar as águas aqui Porque a água tá acabando, né? Tô descendo aí Tem cofre, não tem? Deve ter, né? Essas portas tem que ter esse negócio de reforçado Mó trampo aqui, é pra estreco, velho Construir madeira com ferro Eu tô precisando de um machado novo já, hein? Tá quebrando o meu Não quer arrumar o meu? Deixa eu arrumar ele Deixa eu arrumar o meu aqui Cadê? Repair O que você tá dando soco aí, Cris? Tá quebrando o soco Toma aí o meu Agora eu vou arrumar esse seu aqui Repair Caraca, demora pra reparar esse machado, hein? Você usa bastante, hein, Cris? Que isso? Que susto, Cris Vai, fica mexendo nisso aí Vamos ver se quebra Mais fácil quebrar o strike que você tá aí, né? Olha os faísca saindo, velho Que foda É, acabou a gasolina Sabia O strike vale nada, velho Vale nada essa serra, né? Sim Foi melhor, hein, serra Gasta em gasolina pra caramba É mó barulho Não quebra nada Né? Porcaria, de serra Pode ter que ir com o carito Aí Quebrou Parte de shotgun, great, wrenching, pistol Ah, só esse treco de shotgun e pistola, velho Que a gente não quer? Devia ter escrito assim no cofre Cofre é shotgun É Tipo um Eu tinha tempo Como é que chama o que é treco de lacrês? Que o povo usa pra Não Que o povo usa pra marcar as coisas? Spray? Não Lápis? Tem um negócio aí que o povo Tipo, uma etiqueta, isso Etiqueta Ah, etiqueta, cara Sim Pô, não usa esse treco pra marcar as coisas? Tipo, preço de um produto na loja Alguma coisa assim Não, marca o pobre aí que é etiqueta, pô Né? Fofogado aí Olha, esse aqui tem Inclusive, ó Solta Solta Tô olhando as coisas aqui embaixo ainda Ó, mais coisa de pistola Opa, água Vai Falta mais Tá conseguindo subir não, Fris? Difícil, hein Oh Ah, eu subi de primeira, vagabundo É, ué, pô É É muito técnica Pra subir escada É porque em Minas tem celeiro em cima da casa, né? Nossa, vai esquecer disso mais, né, vagabundo Tá louco Você não sabe o que o que o Crizo vagabundo tá falando, ó Aí na descrição tem a playlist com os episódios passados, hein? É, ué Wagabundo tirando onda É wider Acelero no telhado Galinha, cabra, vaca Dando no telhado Nossa, que vagabundo, véi Vou lá pra fora, Cris Os cabra É Não deixa aqui sozinho, não. Eu vou deixar você aí. Ah, é? Vou ficar aqui de boa, olhando de fora, curtindo a vista. Tudo eu sei, Cris. Cris. O que foi? Cris, não me largue aqui. Você nem ia deixar sozinho? Eu ia, mas fiquei com medo agora. Ai, o cara querendo falar com você lá dentro da casa. Não, eu não quero, não. Obrigado. Vamos nessa outra casa aqui de quatro andares? Olha. Como assim eu sumi, já? Estou aqui em frente da casa ainda. Olha aqui. Estou espiando aqui, ó. O porão, ou o celeiro, como se quiser chamar. O cabo fundo. Vamos nessa daqui? Vamos. Aqui, ó. Entra aqui pela cozinha. O que esse viado está fazendo aqui, meu Deus? Já me deixou. Eu estou dando a volta da casa. Cuidado, Cris. Trai de si. Vagabundo. Você não vai. Pô, o viado está vindo aqui, velho. O que esse bicho está querendo? Não fala com esse bicho, não. Opa, ração aqui. O que é, Cris? Não, obrigado. Você também achou uma casa de cachorro? Isso é. Chama de cachorro, vagabundo. Olha, tem ração de cachorro aqui também, velho. Olha que ele era de galinha. Fiquei em Rachel. Pô, tanta geladeira que tem nessa casa, velho. O que é isso aqui? Isso está embaixo? Olha, tem um chapéu de cowboy ali. Olha aí, Jean. Olha a bolsa aí do chão. Bolsinha. Olha a vitamina. Tem uma vitamina aqui dentro do espelho, Cris. Toma ela aí para ver se recupera um pouco de saúde. Ok. Vou atender. Vou botar isso aqui. Não. Ok, tomou aí? Estou tomando, estou tomando. Ah, não, velho. Eu queria ter uma chave mestra, velho, para ver se escofre. Não tem? Antigamente, pô, não trancava os cofres não, né? Agora começaram a trancar o cofre aqui no jogo. De à toa, né? Já está praticamente os arrombadores de cofre profissional, né? É. Pô, quebrou. Shotgun. Ah, velho. Estrego fogabundo. Não é possível. Só está com o velho. Estou indo lá em cima. Meu Deus. Ah, o celeiro lá? Sim. Me explica como é que funciona isso aí, já. O celeiro fica em cima. Não, pode só, vagabundo. Você não explicou até agora. Não, eu confundi celeiro com o... Solta. Uhum. Celeiro. Pô, provavelmente entrou, velho. Por isso que a casa dos seus pais lá tem um monte de andar, né? É, ué. Opa, tem uma mala aqui com água dentro. Estou falando que é louco, velho. Olha assim. Aqui, já. Saí, já, da casa. Sério? Só olhar esse último cômodo aqui. Opa, tem um livro diferente aqui, Cris. De concreto. Vem cá, prender. Cadê? Cadê? Dentro da casa. Lá onde? Aqui. Está aí dentro. O que é isso, velho? Essa casa aqui é muito errada, Cris. Ah, já! O que é? Você não acredita que eu fiz. Você transformou em folha. Ah! Estou transformando em scrap já. Olha. Ah, eu aprendi, então. Quis fazer rápido o negócio? Ah, não. Nunca mais vou achar esse livro. Eu já tenho ele, David. Mas eu queria também. Sacanagem. Uma moto ali, Cris? Uma moto peluda, é? É. Mata ela. Vai lá conversar com ela. Eu duvido montar nela já, vai. Esse é bom piloto. Nossa, eu achei que essa moto nem ia morrer, velho. Eu vou pegar essa carne não, Cris, porque a gente está longe da moto. Ok. Inclusive, já já está ficando de noite, hein? É, a gente vai ter que achar um lugar para passar a noite, viu, Cris? Eu já perdi onde está a moto. Onde está a moto mesmo? A moto está lá na entrada. Eu sei onde que ela está. O que é isso, Cris? Um zumbi retirou. Caraca. Um zumbi pistoleiro, é. Ok, achei uns prédios bons aqui para a gente ir, Cris. Prédio? Sim. Olha, um prédio mesmo. Vamos quebrar essas garagens? Será que tem alguma coisa dentro dela, né? Ali. Pô, estava aberta a outra porta. Achamos uma bateria, Cris. Ah, é? É, bateria. Oh. Ok. O que é essa aqui, meu Deus? É só uma estante. Oh. O quê? O que você está fazendo aí, vagabundo? Olha, já manjei o que você queria fazer. O quê? Nada, não. O que eu queria fazer? É fazer nada. Não, nada, não. Nada, não, é? Não é nada, não, né? Ok, Cris. A gente vai passar a noite nesse prédio aqui, eu acho, hein? Também estou achando. Tem três andares. Já vou dar uma... Ai, que susto. O que é isso, Cris? Sou eu. Ok. Ok, deixa eu arrumar aqui. É... Já? O quê? Tem gente dentro? Tem um problema aqui na porta dos fundos, tem um cara botando ali, ó. Fala que não tem ninguém em casa. Estou pedindo esmola ali, ó. Ai, entrou um intruso aqui. Dá licença, cara. Não. Sai daqui. Ok. Cara folgado, velho. Estou querendo colocar um negócio aqui. Ah lá, agora não consigo colocar por causa desse vagabundo. Mas tem que ser um zumbi intrometido mesmo, hein? Ok. Outro aqui também. Zumbi, sai daqui. Intrometido. Pronto. Consegui fechar aqui a porta, Cris. Isso aqui é? Eu acho. Eu espero que segure, né? Ok, tem alguma coisa aí? Ó, cerveja. Ou seja... Cerveja. Já está no fundo lá de coisa. É? Aham. Vai calar. Tem ninguém aqui não, Cris. Não tem coisa aí para comer, não? Não. Tá. Isso é um vagabundo. Nem para quebrar esse negócio logo. Eles não batem embaixo, eu acho que eles é burro. Bate sim. Bate sim. Não quebrar nada. Já estou. Tchau. 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 Obrigado.